Juliana, conta um pouco para a Vogue dessa história de fuga, de fuga para a Bahia. O que isso tem a ver com o que a gente viu na passarela hoje? A gente vive nesse caos urbano, essa velocidade de informação, de internet, é tudo real-time, Instagram, e eu voltei, resolvi voltar para dentro de mim. Qual que é o meu refúgio? O meu refúgio é a Bahia, onde eu descanso, é na Bahia. Então eu quis dar todo esse clima brasileiro, esse clima que é despojado, eu tive o desejo de uma coleção pura, orgânica, natural, então a vontade de tecidos naturais, toques gostosos. E foi isso que eu coloquei na passarela. A lese remete à renda, é uma organza bordada, aqui é um tule totalmente bordado. Esse tule e aqui esse jacar de setentim do Chese me remete à tapeçaria antiga da Bahia, de nariz de carvalho também, alfaiataria, é mais solta, é mais espojada, mas não perde a sensualidade da marca, que tem, ela é marcada todas por fendas, tanto nas costas ou na frente, seja em calça, bermuda, saia. Acho que faz parte da marca ter esse jogo de mostra-esconde, seja por transparência, seja por recortes ou sobreposições de peça mesmo.